E olha só, depois de muita manifestação, os funcionários de uma usina da região de Rio Preto conseguiram receber o salário do mês de outubro. Agora, eles aguardam um posicionamento da empresa em relação aos demais direitos que ainda não foram cumpridos. O anúncio que trouxe um pouco de tranquilidade aos trabalhadores da usina. Parece que está caindo pagamento. O que me disseram é que pagariam dia 6 e dia 20 hoje. Sem receber há dois meses, os funcionários desta usina em monções, na região de Rio Preto, decidiram cruzar os braços. Viaturas da polícia foram chamadas para garantir a segurança no local e cartazes foram pregados na porta da empresa. Além dos salários, alguns benefícios também não foram pagos, como as férias deste ano e do ano passado e a participação de lucro, situação que tem prejudicado os trabalhadores. Agora realmente está complicado. Chegou na situação que não tem mais condições. Ou eles pagam ou eles pagam de novo. Tem pessoas que colocaram no Facebook pedindo cesta básica. É uma vergonha. A pessoa levanta cedo, vem trabalhar e a empresa não cumpre com a obrigação dela. O plano de saúde faz quatro meses que está cortado, o tíquete faz cinco meses que não deposita. Aí está a situação complicada. Já a situação do Maurício é um pouco diferente. Depois de cinco anos trabalhando na usina, ele foi demitido e não recebeu nada até hoje. Saí de férias 30 de outubro do ano passado. Até agora não recebi. PLR não recebi. Mandaram embora. Meu acerto. Até agora nada. Seu Leandro trabalha na empresa desde 2009 e diz que essa não é a primeira vez que os salários dos funcionários ficam atrasados. Em 2014 nós passemos com o mesmo problema. Aí ficou atrasado. E agora, aí depois em 2015 deram uma normalizada. Aí vem tocando. Na hora que chegou agora nesse ano, o mesmo problema aconteceu de novo. Mas, de acordo com o sindicato da categoria, caso o salário do mês de novembro, que deve ser depositado no dia 7, não seja efetuado, os trabalhadores devem fazer outra paralisação. Dia 7 está chegando, está todo mundo ansioso, né? Nossa produção entrou em contato com a usina para saber sobre o pagamento do acerto dos funcionários que foram demitidos, mas até o momento ninguém se posicionou sobre o assunto. Mas, de acordo com a usina para saber sobre o pagamento do acerto dos funcionários que foram demitidos,